Quer pagar a conta, porque senão o Toninho vai meter o pão aí minhas costas. Esse não. Não, mas não é um pão aí no pão. Esse não. Esse é o município, esse é o título de boa, soca-se, pô, mas com a Juruta eu vou vir e não pagou. Claro que tem razão, porque muito jornalista faz isso, cara. Pô, aqui em frente, aqui na Martínico Prado, o Datena e eu fomos numa churrascaria, num restaurante que tem aqui perto, chegamos lá, o Métrio falou assim, poxa, vocês são diferenciados, hein? Pergunta pro Datena, o Datena conta essa história. Eu conto tudo lá, comigo não tem off. O Métrio chegou e falou assim, poxa, vocês pagam a conta sempre que vêm aqui, mas é claro ela falou, não, porque o Milton Neve vem aqui e fala que não vai pagar a conta quer dizer, pô, como é que eu vou deixar em lugar que eu vou comer eu não vou pagar a conta quer dizer, então essas coisas do Muricy, eu fiquei orgulhoso pra caramba, porque as coisas que eu mais tive orgulho na minha vida, sou filho único foram as coisas que a mamãe me dizia, mamãe me dizia com 5 anos meu filho, quem mente também rouba Muricy falou uma coisa aqui, aquele negócio do contrato que ele pegou aqui, que ele mostrou você não viu essa Paulinho, ele mostrou pro Juvenal Juvencio a proposta do Catar no meu livro, não sei se chegou a ler essa parte tá lá a minuta da cópia do contrato da Record, quando eu tava na RedeTV eu cheguei na RedeTV, eu ganhava 15 pau, a Record me ofereceu 200 eu cheguei e mostrei pra RedeTV, eu falei, eu não faço onda não não quero me valorizar, a proposta deles é essa eu não quero nem um centavo de vocês eu só quero saber o seguinte, eu vou continuar fazendo o meu programa do meio dia e vou continuar com o Juca no Bola na Rede vocês me dão essa palavra, que eu juro que você tem essa palavra e a partir de hoje você vai ganhar um outro programa pronto, não ganhei nem um centavo mais até porque eu não queria trabalhar com a Record vou trabalhar numa emissora que faz descarrego mas isso já é um ganho isso aí, né? não, mas isso aí já é um ganho, né? porque é uma confiança confiança, claro, mas é o que você falou você falou, pra mim é um troféu você fala isso aí, um cara igual você teve essa atitude pô, eu fiz uma coisa que o Muricy já fez caramba não, você fez um programa de costas, eu vi o último programa que você deve ter foi uma aberta, o último dia eu vi que você fez mas é claro, o Ronaldo falou que o Dentinho era craque ué, tá brincando comigo e que o Valdívia era um jogador comum eu falei, eu vou ficar de costas e o Vanucci falou que o estádio do Baruerim era o melhor estádio do Brasil ué, tá brincando comigo que o Arena Baruerim era o melhor estádio do Brasil eu falei, não, pra mim é um MDB maracanã pelo amor de Deus deixa eu fazer uma pergunta com o Maurício claro, pelo amor de Deus você falou agora sobre a versatilidade do Hernanes e como isso também complicou a carreira dele no início quando ele não sabia se ele era lateral se ele era volante eu acho que na verdade não é versatilidade não é pouca competência com quem ele está trabalhando eu digo até assim vou tocar num ponto assim o Richardson foi um jogador que despontou aí legal, mas assim o Richardson lateral esquerdo o Richardson terceiro zagueiro e óbvio tem a necessidade o jogador tem que fazer isso são poucos jogadores é uma qualidade do jogador tem competência pra às vezes fazer meia, etc e tal você acha eu sei que o jogador está às vezes o meu tem em casa mas esquece essa polivalência complicou também o momento da carreira do Richardson nem eu sei qual é a posição boa do Richardson a posição boa quer dizer, no bom sentido você é maldade aí não, mas é o seguinte se você vai perguntar pro jogador ele vai falar que aquele jogou bem a tal dia então, por exemplo aqueles iam querer que eu troquei ele de posição mas só que é o seguinte as pessoas quando o cara faz a pergunta ele não sabe ele foi pra seleção brasileira de que? de lateral esquerda a única posição que ele pôde entrar na seleção brasileira é lateral esquerda porque ele meu campo é, sabe ele é muita força é muita pegada mas ele não é um jogador que para a bola que tem o Dibia é diferente jogadoras melhores a única posição dele eu falei isso pra você a única que você pode ir pra seleção brasileira um dia que é seu sonho é lateral esquerda o que? porque joga linha de 4 e você pode ali marcar um cara lateral com o lado sabe então essa é a facilidade sua entendeu não pensa de frente não deixa o cara te contar uma historinha que é mentira viu então essa é a verdade sua entendeu não vai acreditar que o cara vai falar não, você é o maior volante você não é não o cara pode falar você não tem que acreditar você taticamente é muito forte você tem uma impulsão força física a sua parte física é melhor que nós temos então você é isso aí cara entendeu só que às vezes o jogador ele acredita em outros caras é fala assim ô Maurício tá falando besteira você é o maior volante do mundo você é o maior 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 toda vez que eu falo toda vez que eu converso com ele eu falo assim ó todas as vezes que você me ouve você vai bem pra caralho é ótimo você voltou a jogar lá em Brasília agora contra o Goiás você foi o melhor em campo foi o melhor em campo sabe por quê? porque eu eu te posicionei porque você gosta de correr pra lá pra cá correr pra lá pra cá e não acontece nada foi o melhor você não deixou o Paulo Baier pensar e o São Paulino ficou tudo assim o Paulo Baier não jogou você anulou e jogou aquele jogo não deixou de ser gazela tá certo ou não? então é o que eu falo pra ele sempre quando você ouve o bobo aqui você vai bem quando você ouve o cara da esquina você vai mal porque ele te conta história entendeu? então você tem que ouvir a mim entendeu? então por quê? porque eu tô no dia a dia com você eu conheço o que você pode fazer às vezes é difícil porque é químico um artista vem tanta gente batendo nas suas costas e fala pô mas você é melhor do que isso você não tinha que estar você tinha que ser o líder dessa orquestra não aquele cara então você falou da posição dele posso falar? ele se ele pôr na cabeça dele que ele pode jogar por exemplo de lateral e pôr e fazer o que o técnico manda ele joga se pôr ele em segundo volante e posicionar ele joga e se pôr ele como terceiro zagueiro ele também joga pelo lado esquerdo nessas três ele joga isso é tudo é querer ele querer acreditar nele e não se dispersar e não se dispersar e acreditar no técnico porque eu quero o bem dele eu quando o jogador vai pra seleção mas ele o cara mais contente do mundo sou eu eu vou até passar por cima aqui do Paulinho no bom sentido Paulinho desculpa é porque você não perde o assunto porque aí gente eu não posso perder essa pergunta eu tenho aquela história também eu perco o amigo mas não perco a pergunta mas no caso do Muricy não é porque a gente tá aqui conversando uma coisa séria nesse caso do Richard que você acabou de colocar não sei se o Magrão o Nasi o Paulinho e você de casa vão concordar comigo o Richard tinha que botar na cabeça também que ele tá tendo o privilégio de ter um treinador como você porque se ele tá em outro tempo do futebol e aí eu vou chegar no nosso mestre o Telê talvez não aceitaria trabalhar com um jogador como o Richard difícil eu tô falando aqui abertamente porque eu acho que ele é homossexual e pra mim se ele é não tô nem ele tá dando o que é dele não tô pegando o meu emprestado se eu pegasse o meu emprestado do Muricy não precisa falar isso mas todo mundo fala mas não precisa falar é a cabeça do Muricy meu irmão e outro treinador não trabalharia com ele não meu irmão Leão teria problema com ele o outro lá metido a machão teria problema com ele o Einstein entendeu então ele tem ele tem que reconhecer que ele tá com um homem do lado dele com um cara que chega e fala pra ele abertamente entendeu que sabe respeitar o que ele é pronto acabou mas como jogador aqui ó meu filho me ouve eu tô te pedindo isso tô errado é só isso que eu peço pra ele pra mim esse negócio do cara usar brinco usar calça rasgada essas coisas que os caras usam hoje dar descalço pra mim não quero saber o que o cara faz porque o Tere não era assim não o Tere não o Tere não usava um brinco o Tere não brinco tava morto nem o cigarro ele deixava ele não deixava os socos com mal hoje os caras vão no cabeleireiro usando o cabelo pinto o cabelo hoje é porra mas meu eu já não é o mundo é o mundo é o mundo e você tem que estar sabendo disso mas eu não quero saber eu quero saber o seguinte se domingo vai lá ele vai correr e vai trabalhar pro time é a única coisa que eu quero saber e vai ter que correr aí vai ter que correr mas você concorda que ele tem essa sorte com você? tem que você teve que mexer até no grupo eu tô falando bobagem e eu moro lá em Mano Preto que você teve que trabalhar até o grupo pra saber aceitar ele como é dinheiro o grupo aceita bem pra conviver assim é meio de ouro é só deixar isso no futebol? claro é só deixar isso eu inclusive dei um pauta no Youtube é um dos mais vistos no Youtube o Paulinho que me contou que eu não sabia disso um vídeo que eu fiz no SBT que eu falei pra dona Rede Globo que ofereceu cachê pra ele pra Rede Globo por que a senhora não oferece cachê pros seus artistas viados? inclusive o apresentador do Fantástico que é viado de abarrado o pé da cama o seu Zeca Camargo os seus diretores de novela claro não Magrão não vem não quando o Magrão faz assim pra mim é doutor impaciente o programa é pra eu calar a boca mas essas coisas me dá vem cá tá cheio de viado na imprensa esportiva jornalista que vai no vestiário ver pau de jogador depois do jogo ah caramba porra e aí caramba e aí por que que eu e no Palmeiras? o Palmeiras já não teve viado? o Filipão pegou o jogador fazendo poquete lá dentro do Palmeiras caramba o Filipão levou um susto Cajuru não é Cajuru não cara é que eu fico puto com o imprensa esportiva eu não vou falar nomes não mas eu fico puto com o imprensa esportiva vamos voltar pro assunto desculpa calma eu só quero voltar eu só quero voltar ao caráter do Richard que é ótimo é um puta caráter exatamente você tá acima de qualquer presidência é um dos caras que os caras mais gostam lá dentro é o cara mais profissional que tem lá dentro certo e isso é isso é que me interessa tem uma puta na família o pai dele é o Leila que jogou o cara é seríssimo Lela 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 campeão brasileira é o pai do Richard porteiro de um prédio tem uma mãe excepcional tem uma família boa brilhante o cara é um puta no caráter o cara é bom e eu só falei esse monte de merda pra defendê-lo é só saber eu tô te falando quem convive com o cara se o cara estivesse aqui hoje eu ia falar esse cara é demais é brincadeira o cara é com essa malice só porque é jogador de São Paulo eu queria ver você jogar só por isso e esse tipo de jogador um time de futebol tem que ter sempre Corinthians deve ter viado também vamos deixar bem claro entendeu então eu discuto o caráter do cara puta num cara sensacional profissional entendeu trabalha dur ficou na teve uma fase que o time também tava mal quando saiu não era ele que tava mal o time tava mal mas é que a torcida escolheu ele quando o time tá mal o técnico tem que mexer em alguma coisa mas pegando o seu pé né isso aí não se eu fosse tirar tudo o que eles pedem ou a diretoria pede não tinha time até porque a imprensa se você fizer o contrário do que ela falar dá certo o treinador que fizer o contrário do que eu sou da imprensa nós não sabemos nada de futebol é e eu falei isso no programa do Silvio Santos por falar nisso pera pera por falar nisso Cajuru vamos voltar um pouquinho pro futebol é fala pra quem tem pro futebol o doutor e o impaciente